Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 14, vamos ler até o capítulo 11, verso 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 14, até capítulo 11, verso 10. Nosso tema hoje é a graça de crer. Vamos fazer a leitura, irmãos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual o conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos a Ti pela Tua Palavra, e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no meio dessa terceira sessão da Carta de Paulo aos Romanos. Já vimos em Romanos, capítulos 1 a 4, a manifestação da justiça de Deus. Vimos do capítulo 5 até o capítulo 8, final do capítulo 8, o poder salvador de Deus no Evangelho, que é liberado justamente porque ele manifesta a justiça de Deus, ele revela a justiça de Deus. Mas Paulo, como a gente viu, precisa resolver um problema, e o problema para os seus ouvintes, principalmente judeus, é... Ora, se Deus está agora manifestando a sua justiça, salvando os gentios, e o seu poder salvador está sendo manifesto com o derramamento do Espírito Santo amplamente sobre todos os homens, como é que fica Israel nessa história? Como é que fica o Antigo Testamento, as promessas de Deus? Deus furou com as promessas, elas não vão ser cumpridas. Então, esse é o problema de Romanos 9 a 11. É como Deus cumpre essas promessas, afinal de contas. Quer dizer, se Deus realmente manifestou a sua justiça e ele é justo, então ele tem que dar uma resposta para Israel. Algo tem que ser dito a respeito disso. Então, Paulo vai fazer isso nos capítulos 9 a 11. E essa estrutura está prevista, como a gente enfatiza, lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Paulo diz que não se vergonha do Evangelho, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Mas porque o Evangelho é poderoso para o salvar, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Mas aí ele usa uma expressão interessante, que aparece em vários lugares no Evangelho. No Evangelho de Paulo, no caso, em Romanos. Primeiro o judeu e também o grego. Ele sempre usa essa construção. Primeiro o judeu e também o grego. De certa forma, ele antecipa esse problema que ele tem que tratar aqui, quando ele usa essa expressão. Ele quer deixar claro que Deus não esqueceu dos judeus, mas ele tem o propósito de alcançar todos os gregos. Isso é uma forma de falar todos os não-judeus, os gentios. Isso está de acordo com a expectativa realmente bíblica de que, por meio da casa de Abraão, todas as nações da Terra seriam abençoadas. Então, o ponto é que Paulo precisa explicar isso, que não é exatamente que os judeus foram substituídos, mas realmente se manifestou agora um tipo de julgamento sobre os judeus. Porque Paulo prega o Evangelho numa sinagoga, no Mediterrâneo, e alguns judeus creem, muitos gentios creem, mas boa parte, às vezes, a maioria dos judeus não aceitam o que Paulo está pregando. E aí começa a surgir esse questionamento. Esse Evangelho é para quem, afinal de contas? Isso está cumprindo a profecia do Antigo Testamento? Por que os judeus estão ficando de fora? Então, esse é o assunto de Paulo no capítulo 9. Ele começa falando sobre isso, sobre a grande tristeza que ele tem no coração por causa dos israelitas que não creem. No capítulo 10, verso 1, ele fala de novo sobre isso. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica em favor de Israel é que ele seja salvo. E, de novo, no capítulo 11, ele faz novamente a pergunta. Por acaso, Deus rejeitou o seu povo? Então, a gente percebe claramente que esse é o problema em Romanos, capítulos 9 a 11. O cumprimento das promessas de Deus. E Paulo diz, em primeiro lugar, no capítulo 9, que a graça de Deus não falhou. Que a palavra de Deus não deixou de ser cumprida com Israel. Mas o que faz alguém realmente ser do povo de Deus não é meramente a descendência biológica. Então, muitos judeus achavam que, por ter a conexão étnica, eles já tinham automaticamente o direito a todos os bens da graça e da salvação. E Paulo vai explicar em Romanos 9 que não é bem assim. Que nem todo mundo é realmente Israel. Ele já tinha sugerido isso no capítulo 2 de Romanos. Que nem todo mundo realmente é judeu. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro judaísmo, Paulo diz, acontece quando o coração é circuncidado. E isso é feito por Deus. A glória não é dos homens. Mas aqui em Romanos 9, Paulo usa alguns exemplos bíblicos disso. Então, ele usa o exemplo de Isaac e de Jacó. e mostra como realmente Deus escolheu Isaac. E isso era difícil para o judeu aceitar naquele momento. Então, ele dá outro exemplo, o exemplo de Jacó, e mostra como houve preterição realmente. Isaac entra, Ismael não entra. Jacó entra e Isaú não entra. Por que isso acontece? Por causa da eleição da graça. É o que Paulo diz. Então, ele fala que não depende da vontade e do esforço de ninguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso está no capítulo 9, versículo 18. Então, é por isso que, da mesma massa, então, a gente compreende, Deus tira Jacó e deixa o Isaú. Ou ele tira Jacó para fazer Jacó um vaso de honra, e Isaú ele usa como vaso de ira. E ele dá outro exemplo, o próprio exemplo do faraó. Que o faraó era, obviamente, um ímpio, não conhecia Deus. E Deus... E o faraó endurece o seu coração, mas a Bíblia também diz que Deus endureceu o coração de faraó. Com qual propósito? Mostrar o poder de Deus entre as nações. Está aqui, Romanos 9. Quer dizer, Deus pode se revelar e efetivamente se revela tanto como salvador, como aquele que vai derramar misericórdia, mas também se revela como juiz. E, às vezes, ele não tem misericórdia. E isso é muito assustador para o homem. Na verdade, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver a salvação com temor e tremor. É por isso. É porque é Deus quem efetua o querer e realizar em nós. É por isso que tem que ser com temor e tremor. É porque Deus opera o querer e o realizar em nós segundo a sua boa vontade. Quer dizer, Deus é perfeitamente bom e justo quando ele pune o ímpio e condena o ímpio. E Deus pode não salvar. Então, a salvação de Deus é um ato de livre graça. Ela não pode ser prevista. O comportamento de Deus não pode ser previsto. A gente, às vezes, prevê o comportamento de pessoas que a gente conhece bem. Não prevê? Você já sabe que, em certa situação, uma pessoa vai se comportar de certa forma. Mesmo a pessoa sendo livre, ela tem um jeitão, digamos assim. E aí você pensa assim, e Deus? Não dá para prever. Deus, claro, algumas coisas a gente sabe que o próprio Deus diz. Deus é fiel às suas palavras. Então, obviamente, nas suas promessas, na aliança que ele estabelece, a gente pode prever, sim, o comportamento. Mas não é que exatamente a gente está prevendo. O próprio Deus já disse o que ele vai fazer. Agora, a gente não pode assumir que Deus vai fazer o que a gente quer. Não pode assumir isso. Então, de repente, você imagina um universo em que Deus teria misericórdia de todo mundo, até do diabo. Mas esse universo, meu irmão, não existe. Não existe. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso é o que a revelação diz, e os fatos dizem isso também. Porque é isso que a gente vê na experiência. Alguns homens, como aconteceu com o faraó, são entregues a si mesmos. O que é um vaso de ira? Um vaso de ira não significa que Deus cria um ser e planeja coisas malignas para aquele ser. Não se trata disso. O que vem do pai das luzes é sempre o bem. Está lá em Tiago. Mas o que acontece é que, de algum modo, os homens podem... Deus fez um universo em que os homens podem se alienar de Deus. Agora, Deus pode lidar com esses homens de duas formas. Ele pode arrancar esses homens da sua alienação, ou Ele pode julgar esses homens entregando-os a si mesmos. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz um vaso de ira, prepara um vaso de ira, se trata disso. De que Deus permite que o homem faça aquilo que ele quer e siga no seu caminho. Isso está em Romanos mesmo, capítulo 1. Deus entregou os homens que caíram em idolatria às concupiscências do seu próprio coração. Então, isso é uma forma padrão de Deus lidar com homens, muitas vezes. É julgar os homens entregando-os a si mesmos. Por isso, Êxodo diz que faraó endureceu o seu coração e também diz que Deus endureceu o coração de faraó. Se fosse só Deus endurecendo o coração de faraó, Ele não estava endurecendo também o seu coração. Como as duas coisas podem ser possíveis? Mas Êxodo diz que as duas aconteceram. Então, o faraó foi entregue a si mesmo e, quando Deus entregou o faraó a si mesmo, Deus estava endurecendo o coração de faraó. Porque isso era exatamente o que o faraó ia fazer quando ele fosse entregue a si mesmo, endurecer o seu coração. Então, para a gente sair dessa condição, a gente precisa de uma ajuda especial. E aí existem os vasos de misericórdia. E Deus, às vezes, derrama misericórdia sobre o indivíduo. E esse indivíduo não pode pensar assim, isso é um absurdo. Se a misericórdia veio para mim, ela tem que vir para o outro também. Tem por quê? E qual contrato cósmico está escrito isso? Que Deus tem que te fazer o bem? Onde está escrito que Deus tinha que fazer você acordar vivo hoje? Em qual regra de condomínio isso foi registrado? Que Deus tinha... Por exemplo, hoje você não está só ouvindo o sermão, você está me vendo. Você não tinha direito de estar me vendo. Você não tem direito de ter esses dois olhos que você tem. Você não tem direito de estar vivo. Você não tem direito de ter saúde para chegar aqui. Você não tem nenhum desses direitos. Na verdade, o que você tem são graças. Deus te deu um corpo, braço, perna, cabeça, vida, olhos. Você teve um mínimo de educação, aprendeu língua portuguesa, andou até aqui. Deus não tinha que te dar nada disso, nem para mim. Então, não existe nada de colocar condições para Deus, de dizer, não, mas Deus não devia ter feito desse jeito, devia ter feito aquele. Meu irmão, Deus não devia nada. Deus não devia nada. E isso é uma coisa que o Paulo diz com muita clareza. E você pode pensar assim, por que o Guilherme está falando dessas coisas? Gente, porque isso é assunto de Romanos. Se você não está acreditando, escute isso aqui. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Está aqui em Romanos. O assunto é esse. Quando a gente vai pensar a salvação e a nossa relação com Deus, a gente não pode pensar que tem troca, que Deus tem obrigações com a gente, ou seja o que for. Então, Paulo está mostrando aqui, nesse sentido, a grandeza e a liberdade da graça. Se eu sou objeto da graça, eu tenho que me ajoelhar e agradecer. Porque isso é um privilégio, que eu poderia não ter recebido. Isso não significa que Paulo é insensível. Talvez você pense assim, não, o Guilherme é um insensível, falando essas coisas. Mas o apóstolo Paulo disse logo no início que dói tanto ver os seus parentes se perderem que ele chegou a fantasiar ele sendo condenado para os seus parentes serem salvos. Está lá em capítulo 9. Então, Paulo não está falando isso de qualquer jeito. Ele sabe o que é a dor de ver os seus parentes serem condenados. Só que aí, logo depois, ele diz, mas eu entendo completamente, eles estão sendo condenados porque é o que eles querem, é o que eles escolheram. E esse é o assunto do capítulo 10. No final do capítulo 9, no capítulo 10, Paulo diz que a questão é que os judeus buscaram estabelecer sua própria justiça, ao invés de receber a justiça de Deus. Quer dizer, de algum modo, os judeus tomaram a lei de Deus, que foi dada para apontar para Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, Romanos 10, 4. Então, eles não entenderam que o propósito da lei era Cristo e começaram a usar a lei para estabelecer sua própria justiça. Quer dizer, eles faziam alguma coisa muito perversa. Deus deu instrumentos para educar Israel, para Israel se aproximar dele. E Israel começou a usar esses instrumentos para se afastar dele e para afirmar sua própria justiça contra Deus. Como se dissessem, eu não preciso de um auxílio divino. tendo algumas condições iniciais, eu construo uma escada e chego no céu. Então, isso era muito perverso. E Paulo diz, olha, não, eu sei, eles realmente estão buscando a Deus, eu dou testemunho deles, só que eles buscam a Deus de um jeito completamente errado, negando Deus de saída. Porque é como se eles dissessem, Deus, não precisa vir me buscar que eu vou chegar aí. Eu quero ficar com você, mas eu não preciso de você já. Então, eu vou fazer as boas obras, eu vou chegar onde você está e você vai ter que me engolir. Mais ou menos como os fariseus pensavam. Então, diz o Paulo a respeito disso, foi assunto nosso na última semana. Não é necessário obras de justiça, construir uma escada, uma ponte para Deus, uma escada até o céu. Ele deixa isso muito claro no capítulo 10, versículo 6. Como a justiça da fé pensa? Não é necessário subir ao céu para trazer Cristo, nem descer ao abismo para tirar Cristo de lá e trazer a nós. A palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração. Quer dizer, Deus está acessível. A verdadeira religião começa com o reconhecimento de que eu não posso realizar nenhum gesto em direção a Deus sem Deus. Sem Deus eu não ando, eu não me movimento, eu não penso, eu não sinto, eu não respiro. Como assim que eu vou fazer um monte de coisa e chegar lá do outro lado onde Deus está lá? Como eu posso fazer isso? só se eu for autônomo, só se eu puder existir sem Ele é que eu vou poder me tornar merecedor de Deus para depois ter Deus. Então eu já não precisava antes. Eu dava conta da vida, da existência, do sentido, do meu propósito, eu consegui construir para mim um edifício. Então é isso que Paulo está dizendo, não faz sentido. Ou você começa a religião descobrindo que Deus já está aqui, já está presente, a gente já está acessível, não tem que ir nem no abismo nem no céu, Ele já está aqui, tão perto quanto a minha confissão de boca e a crença do coração. Na hora que eu reconheço isso, então aqui você tem a verdadeira religião, é a fé. Isso é o verdadeiro judaísmo, é isso que Paulo está dizendo. Então você não vai estabelecer a sua justiça, você vai habitar, se mover dentro da justiça de Deus. Você não vai dar um sentido para a sua vida, você vai descobrir o sentido que Deus deu. Você não vai se tornar uma pessoa de valor, você vai viver de modo coerente com o valor que Deus já te deu, porque Ele te fez a sua imagem. Você não vai tentar merecer a graça, você vai entender que Jesus já pagou o preço por você. Então é necessário começar assim, nenhum gesto em direção a Deus é aceito por Deus, se não começa com a consciência da graça. porque na verdade nenhum gesto verdadeiro em direção a Deus pode ser realizado sem Deus. Então esse é o assunto aqui. Paulo diz então que, ok, é verdade, ele tinha falado no capítulo 9 que os judeus, muitos judeus não creram porque são vasos de ira, mas depois no capítulo 10 ele diz, eles são responsáveis pelo que eles fizeram, porque como o faraó eles fizeram sua escolha, eles não querem saber de Deus. Então ele colocou aqui, a gente discutiu isso, dois aspectos. Por um lado, para alguém ser salvo, é necessário que a graça e a misericórdia de Deus se manifestem, mas por outro lado, o homem é responsável pela sua perdição, se ele não crer. E ele termina o nosso texto no capítulo 10, versículo 13, que dá a introdução de hoje, veja aí na sua Bíblia. Não existe diferença entre judeu e grego, é tudo igual, é o mesmo caminho. creu, você está salvo. Não é necessário se circuncidar, virar judeu, cumprir a lei, não é necessário nada disso. Judeu e gentio estão no mesmo ponto, verso 12, não há distinção, é o mesmo Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, verso 13. Então Paulo deixa muito claro que Deus está acessível, o Evangelho está acessível, os judeus não estão sendo salvos porque eles não creem, porque eles não responderam com fé. E os gentios? Porque creram. Mas aí, Paulo apresenta, então, agora no nosso trecho de hoje, verso 14 e diante, uma série de perguntas retóricas. Ok, para ser salvo é necessário invocar o nome do Senhor. Mas como eles vão invocar sem crer? Versículo 14. Quer dizer, a invocação do Senhor aqui, ou a confissão com a boca, que é o que está no versículo 8, versículos 8 e 9, essa confissão é aquele gesto em que a fé de uma força, de uma potência, se torna um ato, um evento definido. Isso, às vezes, acontece com a gente. Tem processos que acontecem dentro de nós que eles se consumam, se completam num gesto. às vezes você toma uma decisão, faz uma coisa e você percebe que você já tinha decidido aquilo, mas isso não estava totalmente consciente para você. Mas o gesto é necessário. Então, se uma pessoa deseja se casar, eles podem ter planejado, estar querendo, conversando sobre aquilo e tal, mas em algum momento a pessoa tem que dizer, não tem que dizer isso? Olha, eu quero casar. Você quer casar comigo? Tem que ter esse momento. Senão, não vai acontecer. Não vai acontecendo assim aos poucos. não está casado só porque tinha uma intenção. Então, a fé, existe um tempo que a gente não sabe qual é, entre o momento em que Deus gera a fé e o momento em que a fé ganha plena expressão e uma decisão consciente. E a confissão pública é a manifestação de uma decisão que te implica. Você coloca a sua palavra naquilo. Você assume. Sai do armário. Então, o que o Paulo está dizendo é isso. Como as pessoas vão realmente assumir isso como uma realidade para elas mesmas e para os outros se elas não crerem? E como elas vão crer se não ouvirem? Veja aí na sua Bíblia, o verso 14. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, aqui poderia ser uma série de questionamentos de ouvintes de Paulo. De repente, eles falavam assim, não, mas o pessoal, os judeus não creram talvez porque não ouviram? Talvez não creram porque não tinha ninguém para pregar para eles? E para alguém pregar é necessário que o envio seja feito. Mas diz o apóstolo Paulo em verso 15 diante que tudo isso aconteceu. Como pregarão se não forem enviados? Aqui tem uma citação do Antigo Testamento que na verdade é um louvor ao apostolado. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas? É uma espécie de parêntese no meio do argumento porque ele vai realmente falar sobre a realidade desse envio nos versículos 18 em diante. É que ele vai falar sobre isso. Mas ele meio que antecipa isso porque num momento em que ele ia apresentar uma série de questões em que o ponto-chave é discutir se realmente se basta ouvir o evangelho e crer e confessar se essas condições foram dadas para os judeus. Esse é o problema de fundo. Porque ele está dizendo que os judeus tinham tanto acesso à graça formalmente quanto os gentios porque basta ouvir o evangelho crer e confessar é o mesmo padrão para todo mundo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Então é muito simples. É muito fácil. Não é necessário construir uma escada até o céu. Mas os judeus receberam isso? Então Paulo vai dizer que sim. Só que no processo de dizer isso a gente tem um texto aqui que virou até uma referência para se falar sobre a obra missionária, sobre a missão da igreja de evangelizar. Porque é como se Paulo abrisse um parêntese no foco da discussão e comentasse como é que esse evangelho da acessibilidade, da graça absoluta chega às pessoas. Então Paulo vai dizer e esse é o ponto aqui que é necessário enviar. Se não houver o envio numa ponta você não tem a confissão, a invocação do Senhor na outra ponta. Isso não vai acontecer. É claro que ele começa aqui ao contrário. Você podia pensar assim a ordem certa é alguém é enviado, vai lá e prega a mensagem, aí a mensagem é crida, aí a pessoa confessa, invoca o nome do Senhor, essa é a ordem das coisas. Mas Paulo começa ao contrário. Por quê? Porque ele quer chegar no começo do processo, não no fim. Então por isso que ele começa em ordem invertida e ele fala para crer é necessário ouvir, para ouvir é necessário pregar e para pregar é necessário ser enviado. Ele colocou nessa ordem porque ele quer fazer essa questão. O envio aconteceu? Afinal, ele quer chegar aí. Essas condições foram preenchidas? Mas o que ele vai dizer? Que sim. O problema não foi esse, o problema é que a mensagem não foi crida. Veja aí o versículo 16. Nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Quer dizer, que uma boa nova seria anunciada anunciada e precisaria ser anunciada já estava profetizada no Antigo Testamento. É o que diz o versículo 15. Quão belos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas também o Antigo Testamento já avisava que a mensagem não ia ser crida. Não é uma novidade. Versículo 16. Quem deu crédito à nossa mensagem? Aqui ele antecipa, como eu disse, porque ele vai falar ali na frente. No versículo 16. Porque ele não terminou o argumento. O argumento termina aqui, no versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, isso aqui é exatamente o tema do capítulo 10, versículos 9 e 10. Vejam que é necessária a audição da palavra de Deus e a fé para a salvação. Esse é um tema chave de todo o Novo Testamento. A relação com Deus começa com a fé ou a resposta a Deus começa com a fé e por isso é necessário ouvir. Por isso, na tradição cristã e em particular na tradição protestante, pregar é tão importante. É por isso que a gente tem cultos que têm pregação. É porque a fé vem pelo ouvir. Deus podia ter usado outros meios, mas foi do interesse de Deus usar palavras, anúncio, testemunho. Isso serve para o púlpito, mas serve para o dia a dia. Você tem que pregar o evangelho. Você pode conversar sobre religião, mas tem hora que você tem que pregar o evangelho. Eu me lembro de quantos debates eu tive com colegas do contexto lá da UFMG. Quantos debates eu tive sobre a fé com apologética, usando os recursos que eu tinha, que na época não eram muitos não. Mas eu lembro que no fim, e sempre era a coisa mais eficiente. Eu precisava sentar com o sujeito e falar assim, deixa eu explicar um negócio agora. E aí eu parava com a argumentação e eu simplesmente falava do evangelho. Da forma mais simples possível. O negócio é o seguinte, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Também em Romanos, capítulo 3. Tinha que fazer isso. Tinha que falar da morte de Jesus da ressurreição e simplesmente anunciar. Anunciar como a verdade que é. Porque em última instância, só Deus pode plantar essa palavra no coração da pessoa e fazê-la ter fé. E argumento apologético, filosofia, filme, nada pode produzir isso. Música, não dá. No fim, o evangelho tem que ser ouvido e crido. Ele tem que ser ouvido e crido. E por isso ele tem que ser anunciado, ele tem que ser dito. Vocês devem ter ouvido uma expressão que é atribuída a muitos diferentes pensadores, líderes cristãos antigos. Mas é principalmente a São Francisco. Pregue a palavra em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Isso é quase certo. É tão bonito que... A gente até desculpa, Além disso, foi, enfim, se São Francisco foi a fonte principal disso, porque tem outras teorias aí. Enfim, faz certo sentido. E o Pedro, o apóstolo Pedro diz isso mesmo, sobre as esposas ganharem os maridos só como testemunho. É verdade. O testemunho prático, né? Mas, irmãos, é necessário pregar. Veja o que o Paulo diz. Como invocarão aquele quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar. E como ouvirão falar ou como ouvirão se não há quem pregue. é necessário anunciar a história do evangelho tem que ser contada. Isso é parte da tarefa da igreja. A história do evangelho tem que ser contada. Você pode convidar seu amigo. Você tem um amigo aí? Eu tenho um amigo que eu lembro que ele eventualmente se converteu, mas ele não era cristão, né? Eu tinha medo de pregar para ele. Muito medo de pregar para ele. Porque ele era tão meu amigo que eu tinha medo de pregar e ele não crer e acabar a amizade. aí eu tinha que resolver se eu queria o meu irmão no céu ou o meu amigo no inferno. Ficou difícil. A certa altura eu criei coragem e falei assim cara, eu vou ter que correr esse risco. Aí eu sentei com ele um dia e preguei o evangelho assim, daquele jeito. Não foi argumento nem nada. E olha só, nesse caso foi muito interessante. Foi uma bênção, uma surpresa. Ele tinha tido um sonho na semana anterior muito difícil em que Deus tinha falado com ele em que uma pessoa ia vir para dar a resposta. Que ele ia sair daquela confusão. Que Deus ia aparecer para ele e falar com ele. Ele ficou esperando. Ficou esperando. Aí um dia eu chamo vem cá, vamos bater um papo. Eu queria sentar com você ali para a gente ir na mesa para a gente conversar. Eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Ele disse que na hora que eu falei eu já sabia o que era. Falei, ah, então é ele que vai falar comigo. E aí eu preguei o evangelho e pá, o cara converteu na hora. Quando eu perguntei você quer aceitar Jesus? Ele falou, quero agora. Aí eu fiquei assim, eu não sabia o que eu fazia. Porque eu estava esperando uma coisa assim, você está doido, rapaz? Não, o cara creu na hora. Aí eu fiquei pensando, poxa, tem tantas situações em que eu batalhei ali na oração, na apologética, na amizade e tal, não deu nada. O outro Deus preparou o cara e ele creu na hora. Enfim. Mas por que eu dei esse exemplo? É que é necessário o anúncio. Deus quer que seja feito o anúncio. Então você, de repente, tem o seu amigo que você dá um bom testemunho, você dá um CDzinho de música cristã, você manda um link ali legal que você viu na internet, você já convidou para a igreja, ótimo, mas tem uma hora que você tem que sentar e você tem que dizer para o seguinte, olha, eu preciso te falar um negócio que é tão importante para mim que eu não posso morrer sem te falar. E aí você prepara e senta com o cara e prega o evangelho para ele do jeito que tem que fazer. Sem argumentos. Os argumentos você pode usar antes e depois. mas tem uma hora que não é argumento, é o anúncio. É o anúncio. É contar a história do evangelho. Porque Deus usa isso. Deus usa isso. Então, o Paulo está falando sobre esse anúncio. É necessário fazer. A fé vem pelo ouvir. Deus estabeleceu que esse é um meio de produzir fé nas pessoas, que elas ouçam a história. e em algum momento, em algumas pessoas, essa história captura a imaginação do cara. Ele se vê dentro da história. Ele é capturado pela história. Então, isso tem que ser feito em algum momento. É claro, você não tem que fazer isso todos os dias, mas tem um dia, tem um dia pelo menos, que você tem que sentar com o seu amigo e explicar a coisa para ele e pregar para ele. Você tem que fazer isso. Não é convidar o cara para a igreja, não. É você pregar para o cara. É necessário fazer isso. E se você tem amigos, você tem que correr o risco, mesmo que você perca o amigo. Mas, então, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Agora, vejam, todo esse processo de crer e de ouvir, gente, o que energiza isso é a própria palavra de Cristo. Isso é o ponto aqui do verso 17. E a gente percebe isso na própria exposição que Paulo dá do Evangelho. Mas aí vem a pergunta. Ok, então, esse é o procedimento. O cara tem que, para invocar, ele tem que crer. Para ele crer, ele tem que ouvir. Para ele ouvir, alguém tem que pregar. Para pregar, ele tem que ser enviado. Mas Paulo já disse que o envio aconteceu. Já estava até profetizado no Antigo Testamento. Qual é o problema, então? O problema, versículo 16, é que o povo não deu crédito à mensagem. Ou, porque eu disse que ele antecipou nesse verso, mas veja aí no versículo 18. Será que não ouviram? Resposta de Paulo. Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ouviram. Eles ouviram a mensagem. Deus é responsável por fazer a quantidade de conhecimento dele necessária, disponível para todas as criaturas. Agora, uma coisa interessante aqui é que Paulo realmente faz uma alusão nesse verso ao Salmo 19. E esse trecho do Salmo 19 fala da revelação geral de Deus e não da revelação especial, ou melhor dizendo, primeira sessão do Salmo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite traz sabedoria a outra noite. Não há palavras, deles não se ouve nenhum som, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol e aí continua o louvor da revelação de Deus na criação. Então, ali você fala de uma revelação de Deus sem palavras, sem som, mas que está disponível. Aí você podia dizer, não, mas essa não é a revelação redentiva, isso é só a revelação geral, que de acordo com Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, apenas condena, não salva. Só que Paulo fez uma alusão ao salmo e o salmo não termina aí. Depois que se fala da revelação na criação, o texto é claro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor e assim por diante. Quer dizer, o resto do salmo todo, e a gente não pode artificialmente, Paulo fez uma alusão a um salmo, isso era comum, o salmo era citado e os ouvintes já entendiam que ele estava fazendo referência ao salmo inteiro. E não só o verso. A gente que trabalha com versículos isolados, o pessoal não trabalhava assim não. Então eles ouviam a citação do salmo, eles já sabiam que a referência era o salmo todo. Quer dizer, o que é o ponto de Paulo? É que se o salmo 19 é a verdade de Deus, Israel recebeu aquilo, então Israel, como as nações, ouviu o testemunho de Deus por meio da criação, sem palavras, mas também ouviu a lei do Senhor que devia ser obedecida de coração e não creu. Mas esse é o ponto que já tinha falado antes, o fim da lei é Cristo. O ponto é que eles não queriam ouvir o que a lei realmente dizia. O que a lei realmente estava dizendo não é que eles seriam capazes de se justificar diante de Deus pelas suas obras, é o contrário, é que eles seriam incapazes e uma redenção tinha que ser trazida. e todo o sistema de religião do Pentateuco, as condições foram dadas para isso. Senão a gente teria que acreditar, e você vê que Paulo não está ensinando isso, que Deus revelou uma religião no Antigo Testamento e outra religião no Novo Testamento. Tem gente que pensa assim, que o Antigo Testamento ensina um outro caminho e Deus mudou, não mudou, é uma Bíblia só, é o mesmo Espírito Santo, os santos do Antigo Testamento, se tivessem no Novo, seriam os santos do Novo Testamento, é a mesma história, isso é uma continuidade. O Paulo diz que o problema é que querendo estabelecer a sua justiça, os judeus não entenderam que o fim da lei, o telos, o propósito, o destino da lei é Cristo. Isso está aqui em Romanos capítulo 10, verso 4. Quer dizer, então a mensagem chegou sim. O problema dos judeus não é que eles não ouviram a mensagem, é que eles não queriam dar crédito. Vocês podem se lembrar aí um outro profeta que veio um outro apóstolo que, talvez, que veio antes de Paulo, quando a gente lê a história de Estevão, que a gente descobre que os temas da pregação de Paulo estão na boca de Estevão, são os mesmos temas, que não é possível cumprir a lei e que o verdadeiro templo de Deus não é o templo de Jerusalém. E ele pregava para gentios, da sinagoga dos libertos, os sireneus e tal, e Paulo, que era um... Perdão, ele pregava para helenistas, melhor dizendo. Eram judeus helenistas, ou seja, judeus helenizados, que tinham relações familiares, inclusive, muitas vezes, com não-judeus. E era exatamente o caso do Paulo. Paulo era de Tarso, da Cilícia. E essa sinagoga dos libertos, o pessoal da Cilícia estava nessa sinagoga. E por isso você vê na história que Paulo ouviu aquela pregação, resistiu, quando o pessoal foi apedrejar Estevão, ele estava lá, dando força, é isso mesmo, manda pedra. Ele participou da coisa toda. E os temas, depois que ele não deixou Estevão pregar, ele teve que pregar. Ele teve que falar as mesmas coisas depois. Mas é interessante ver o caso da pregação de Estevão, porque se você ler ali no livro de atos, você vai descobrir que é exatamente isso. Ele vai dizer para Israel que a mensagem já estava lá e eles não creram, eles resistiram ao Espírito Santo. Sempre resistiram ao Espírito Santo. E por isso ele foi apedrejado. Mas ele estabelece essa conexão. Vocês são como seus pais. Estão fazendo exatamente como eles fizeram. Quer dizer, a mensagem chegou, mas não chegou só por causa disso, a gente pode dizer. Veja a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo... versículo 23. Colossenses 1, versículo 23. No finalzinho desse trecho em que Paulo apresenta uma oração e um hino a Deus pelos Colossenses, então ele diz o seguinte, que eles foram reconciliados, versículo 22 e versículo 23. Vocês serão inculpáveis diante deles se permaneceis na fé fundados e firmes sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvisteis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, essa é uma declaração bem radical. É claro que ela é hiperbólica, mas é uma forma de dizer que o evangelho, o apostolado já tinha sido estabelecido e o evangelho tinha sido enviado para o mundo todo. Não significa que, literalmente, sei lá, cada chinês na época de Paulo já tinha ouvido o evangelho. A gente sabe que isso não aconteceu. Mas o ponto é que a destinação universal do evangelho já tinha sido reconhecida e já estava sendo praticada pela igreja. Quer dizer, o evangelho estava nesse processo de ser pregado para todo mundo. Enfim, mas, obviamente, não foi o Paulo que foi atrás de cada indivíduo que existia, sei lá, os astecas. Tem gente que fica procurando cabelo e ovo. Obviamente, não era disso que Paulo estava falando. Está falando do mundo conhecido ali, do Mediterrâneo, do anúncio do evangelho ali. Então, já tinha acontecido. Em todas as grandes cidades, o evangelho estava espalhando pelas cidadezinhas, em qualquer igreja que você fosse nos grandes centros, tinha gente de todo canto do mundo. Era disso que Paulo estava falando. Então, o ponto, e aqui faz sentido no caso de Romanos 10, o ponto de Paulo é que o evangelho está se espalhando para todo mundo. Mas não que, literalmente, todos os indivíduos ouviram. Inclusive, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, até o final, você vai descobrir que Paulo estava buscando a ajuda da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. Então, Paulo sabia que tinha cantos do mundo conhecido em que o evangelho precisava ser pregado. Ele esqueceu de que ele queria ir para a Espanha quando ele estava escrevendo esse trecho da carta. Esqueceu disso. Mas a gente pode dizer, sim, que já no tempo de Paulo, por causa da interligação que existia entre as comunidades judaicas, nos grandes centros ali e com Jerusalém, todo mundo já tinha ouvido da história de Jesus. Até mesmo em Roma, a gente tem boas razões para acreditar que a mensagem de Jesus tinha sido claramente anunciada a ponto de causar problemas. O livro de Atos conta que, a certa altura, Paulo encontra Priscila e Áquila que tinham saído de Roma porque o imperador tinha mandado todos os judeus saírem de Roma. E nós sabemos, por fontes externas, que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Acho que foi Cláudio, se não estou enganado. Expulsou os judeus de Roma por causa das instigações de um certo Cresto. Então, muita gente acredita que o tal Cresto que fez confusões em Roma a ponto do imperador expulsar todos os judeus de lá era Cristo mesmo. Mas eles não sabiam bem quem era. Então, eles só botaram os judeus para fora. Mas é bem provável que o tal Cresto seja o anúncio de Jesus lá em Roma. Então, gente, o Evangelho tinha espalhado. As comunidades romanas judaicas em todo canto já tinham recebido pregação do Evangelho. Eles foram objeto imediato das missões judaicas. Foram essas igrejas. Então, eles ouviram. Qual o problema? Versículo 19. Pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Então, ele diz o seguinte, não apenas o Evangelho foi pregado, mas o Antigo Testamento já previa tudo isso que está acontecendo. Farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, e com um povo insensato vos provocarei a ira. Isso está em Deuteronômio. Depois aqui, Isaías, ele cita no versículo 20. Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, o que diz o apóstolo Paulo aqui? Não se pode alegar que os judeus não creram, porque esse é o ponto do capítulo 10, verso 1, ou capítulo 9, verso 30, até o capítulo 10, verso 13. É que a palavra está acessível. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, qual é o problema dos judeus? Será que eles não ouviram? E porque eles não ouviram o evangelho, eles ficaram de fora? Aí diz Paulo, não, todas as etapas aconteceram. Pessoas foram enviadas, é o apostolado, o verbo ali é apostelo mesmo, inclusive. Houve o envio apostólico, houve a pregação, houve a audição, tudo isso aconteceu. O que aconteceu no final é que eles não creram. O problema é que Isaías não creu. Isaías não deu azar, não perdeu o ônibus, não foi esquecido, o que aconteceu é que Israel não creu. E esse estado de rejeição de Deus não é novo. Ele já era experimentado e já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, que Israel ia agir desse jeito. Então, nada de judeus querendo culpar Deus e dizer que Deus foi injusto e fez o evangelho ser pregado por gentios e os judeus não ouviram. Agora, havia essa promessa, essa profecia de que Deus seria achado dos que não buscavam. Então, isso é a manifestação da liberdade e da graça. Quem achava que merecia não ganhou. E quem nem sabia que aquilo existia ganhou, porque é graça. Depende de Deus e não de nós. Nossa, mas isso é tão radical. Então, Deus esqueceu Israel, capítulo 11, verso 1. Deus rejeitou seu povo, lascou. Aí o Paulo diz, não, gente, claro que não, olha para mim. Você está pensando em que Deus esqueceu o seu povo? Então, Paulo dá o seu próprio exemplo. Mas vejam eu aqui, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou a prova de que Deus, ok, Deus está julgando o seu povo, mas ele não esqueceu o seu povo. Eu sou a prova de que ele não esqueceu o seu povo. Nós, judeus convertidos, somos a prova de que as promessas continuam se cumprindo, ainda que muitos judeus individualmente tenham sido condenados. condenados. Mas qual é a lógica, então, da ação divina? Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, mas o modo de Deus cumprir suas promessas com o seu povo é o remanescente. E aí Paulo diz, vamos nos lembrar de Elias, capítulo 11, verso 2. Vamos nos lembrar de Elias. O que é que Elias diz para Deus? Senhor, só ficou eu aqui. Só ficou eu. E aí o Senhor responde para ele, não. ele diz isso no verso 3, quer dizer, só ficou eu é o que está o verso 3 traduzido em mineirês. Versículo 4, qual é a resposta de Deus? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Um número do completo, do inteiro, o número sete. Então, o ponto ali é que Deus salvou os seus que ele pretendia salvar. Sete mil eles foram reservados. Então, o modo de Deus cumprir suas promessas em Israel é com o remanescente. Então, essa resposta, Paulo já tinha dado lá atrás do capítulo 9, veja na sua Bíblia, já tinha introduzido isso no versículo 27. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E diz o versículo 29, se o Senhor não tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos como Gomorra. Qual é o ponto aqui? É que, irmão, se Deus não tivesse reservado alguns, todos seriam incrédulos. O que é que Paulo está dizendo? Por que esses judeus são vasos de ira? Porque são todos como o faraó. Todos ali rejeitam a Deus. quer dizer, eles buscam a Deus de um modo contraditório. Eles falam, Deus, eu quero chegar aí, mas eu quero chegar aí para te dizer que eu cheguei aí sem você. Eles relacionavam com Deus, se alienando de Deus ao mesmo tempo, de modo contraditório. Eles tinham zelo de Deus, mas a justiça que eles queriam estabelecer era a sua própria para eles se gloriarem no dia de Deus depois. É isso que Paulo trata como uma busca contraditória aqui no capítulo 10, verso 11. Então diz Paulo, na verdade, e ele cita aí Isaías, se Deus, se Deus não tivesse atuado, nós não seríamos melhores do que aquele povo e a gente ia acabar do mesmo jeito, Sodoma e Gomorra. Então, o que Paulo quer deixar muito claro aqui é que ninguém pode pensar assim, nós somos o povo de Deus porque temos sangue azul. Nós somos o povo de Deus porque somos justos e provamos isso pelas nossas obras. Não, meu amigo, se Deus não te fazer de você povo de Deus, você nunca será. Não tem jeito, isso não vai acontecer. Se Deus deixar rolar, você vira Sodoma e Gomorra. Você não sabe a desgraça na qual você pode se tornar se Deus te entregar a você mesmo. E o que é um inferno? Se não um lugar onde tem várias criaturas que se tornaram tudo o que elas poderiam se tornar na sua fuga de Deus. É isso o inferno. É um lugar em que toda essa desgraça, essa alienação de Deus, essa fome infinita, esse ódio contra Deus, tudo isso está ali, exposto, como um nervo exposto, como um braço sem a pele. Então, isso tudo vai ficar explícito ali, a condição humana vai ficar explícita. As restrições divinas que impedem que os homens sejam tão maus quanto eles poderiam ser, não vão estar ali mais presentes. Então, irmãos, esse é um ponto muito importante de Paulo, é Deus que preserva um remanescente. Versículo 5, Romanos 11, 5, leia na sua Bíblia. Leia na sua Bíblia. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo 6, e se é pela graça, não é pela sua competência. Do contrário, a graça já não seria graça. Isso se mostra claramente no fato, versículo 7, de que Israel, que estava buscando a vida religiosa, não chegou lá. só os eleitos. E os outros? Os outros foram endurecidos, entregues a si mesmos. Como está escrito, o Senhor lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. A mesa deles se tornou em laço, em armadilha, retribuição. Quer dizer, eles vão receber o que eles tinham que receber. Eles foram entregues ali. Versículo 10, os olhos ficaram escuros para não ver e suas costas encurvadas. Na linguagem de Efésios, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Essa é a condição humana. Então, irmãos, é necessário ouvir o Evangelho e crer. Capítulo 9, versículo 30, até o capítulo 10, verso 13. Nós vimos isso semana passada. Basta invocar o nome do Senhor. A palavra está perto de ti. Mas, meu irmão, nem isso você pode fazer sem a eleição da graça. Nem isso. basta crer. Basta crer. Mas, se a graça não te alcançar, você não vai crer. Você vai preferir construir a tal ponte para chegar no céu e esfregar a sua justiça na cara de Deus. Você vai continuar tentando outras coisas e não vai para o caminho da graça. Então, é claro que existe um longo processo. Aí, pensa assim, cara, mas para uma pessoa chegar ao ponto de entender que basta crer no Evangelho e receber Jesus, tem, sim, um monte de coisa ainda que tem que acontecer. tem que ter envio apostólico, o pessoal tem que sair pelo mundo todo, pregar o Evangelho, a Bíblia tem que ser escrita, o Antigo Testamento tem que ser escrito para os judeus entenderem ou, mesmo que fossem entenderem, para rejeitar. Eles tinham que ouvir aquilo, tinham que crer naquilo. Mas, esse processo inteiro, meu irmão, quando ele se consuma, é porque Deus o consumou. A gente sempre lembra que o ensino do Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constroem. Então, só tem um jeito de construir uma casa, esse Deus cooperar com você. Se você conseguiu completar a obra, é porque Deus a conduziu. Então, isso é realmente fantástico. A gente diz assim, basta crer e você vai ser salvo. Ora, a gente sabe que para crer, a pessoa tem que ter ouvido, ela tem que ter ouvido, ela tem que saber a língua, alguém tem que pregar para ela, alguém tem que saber o que dizer para ela, oportunidades têm que acontecer. Mas, meu irmão, se é a eleição da graça que garante os remanescentes no final, pensa nisso. Que aquela pessoa que um dia se levantou e falou, eu tenho que pregar para o meu amigo, e ela foi lá e pregou para o amigo dela. Essa história toda é divina. Deus que conduziu do início ao fim, porque é Ele que salva. A salvação está na mão de Deus. Não tem uma última etapa que não é Deus, é a gente que cumpre. Não existe isso. Todas as etapas para se consumarem têm que ser realizadas por Deus. Então, esse é, como nós mencionamos na outra semana, o paradoxo, ou John Stott fala da antinomia, de que os homens têm que crer para ser salvos, têm que crer no Evangelho, e eles precisam tomar a decisão de crer. Mas eles não podem ouvir o Evangelho e tomar a decisão de crer sem a eleição da graça. O fato de você buscar a Deus, ou achar que busca a Deus, capítulo 10, verso 7, não significa que você vai alcançar nada. E, por outro lado, diz o Senhor, fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. Se você foi salvo pela graça, você pode se lembrar, sim, que você foi lá, ouviu, creu, teve vontade, buscou, eu fiz. Não, meu irmão. Do ponto de vista de Deus, tudo isso só aconteceu porque Deus te reservou para ele. Só aconteceu porque Deus te reservou para ele. E se Deus não te chamar, não adianta a religião. Você não chega lá, não chega. Você fica no escuro. Nós vamos terminar lendo um texto da Bíblia, que o pastor Igor já pregou sobre ele aqui antes. Atos, capítulo 13, versículo 48. Versículos 47 e 48. Atos 13, 47 e 48. Porque assim o Senhor nos ordenou, eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça a Deus para te dar esse coração cheio de temor e tremor. Que você seja grato diante de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, mas que você sirva a Deus com temor, sabendo que você só pode buscar a Deus se Deus te buscar primeiro. ore sobre isso agora e peça a iluminação do Senhor.